Meu Deus! Aqueles caras ali, ó. Idiota. Dá pra tirar isso da frente, amigo? Então, sobre eu ir pra rua? Tá, tá, tá. Já pensei bastante sobre isso. Eu acho que já posso falar com um grade por você. Ô, do algodão, ô, come ou joga fora. Olha, cala a boca, amigo. Ah, bom, eu já estou pronta pra sair em patrulha e eu tô ficando louca atrás do rádio. Eu gostaria de fazer algum trabalho de campo. É? Bom, por que você não pega o seu rádio e vai ficar lá no campo, hein? Dá pra jogar fora essa porcaria de doce? Mas que droga! Do céu de açúcar, hein?